O acidente aconteceu às 3 horas da tarde nesse trecho da BR-343, próxima rotatória que dá acesso aos bairros Todos os Santos e Usina Santana. A vítima foi Fábio Laponte, de 38 anos, que andava nesta moto no sentido Autos Teresina. De acordo com testemunhas, ele possivelmente saiu do acostamento e ficou muito próximo de um ônibus intermunicipal que faz linha de José de Freitas à Teresina. Houve então uma colisão, o motoqueiro chegou a ser arrastado, o capacete sacou da cabeça e Fábio teve fortes escoriações em todo o corpo, morrendo no local. O ônibus não parou no momento do acidente. Ele veio no sentido crescente, no sentido Autos Teresina. A moto, tanto a moto como o ônibus também. Em alguns vestígios do veículo, após a colisão, ele seguiu em linha reta destino a Teresina. Este amigo da vítima foi o primeiro a ser informado da morte de Fábio. Ele lamentou o acontecido. O rapaz trabalhador, ele trabalha com o Oribe, ele tem uma loja de conversaria no centro de Teresina. Fábio sempre utilizava esse percurso porque tinha negócios no município de Autos. O irmão da vítima não quis gravar a entrevista, mas nos informou que ele era casado e pai de um filho de 18 anos de idade.